A Polícia Civil dá prosseguimento à investigação sobre o detento que, de dentro da penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta, ele usou as redes sociais para ameaçar um policial. É o que diz a polícia. A investigação começou há quase um ano e o homem foi condenado a mais de 11 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A delegada Adeliana Xavier gravou uma entrevista sobre esse assunto com a equipe da TV Leste. Vamos reproduzir aqui. A investigação começou ano passado, em junho do ano passado, porque no final de junho, esse investigador de polícia teria recebido mensagens ameaçando de morte. Essa mensagem foi veiculada através da rede social e tão logo ele teve notícia dessas ameaças, ele já, juntamente com o delegado que presidia a época, eles já tentaram cercar todas as redes sociais, levantando dados, levantando IPs de acesso de internet, levantaram nomes de telefone celular, números de telefone celulares. E com isso eles fizeram um mapeamento de toda a rede, fizeram cruzamento de herbes de celular para poder chegar a determinado número de telefone celular. E imediatamente a gente conseguiu chegar no nosso suspeito. O investigador de polícia, depois que nós levantamos quem seria o suspeito, o investigador de polícia, ele trabalhou num caso que gerou a condenação desse suspeito. Então a gente acredita, ontem o suspeito inclusive foi ouvido aqui, ele se embolou em algumas questões, ele cruzou informações que ele não conseguiu sustentar. E a gente acredita sim que a motivação dessa ameaça seria a vingança. A vingança pelo fato do investigador ter trabalhado com tanto afinco e que isso gerou a prisão dele, ele foi condenado já.